Pastor acusado de estelionato é afastado de igreja. Rubens Ferreira de Moraes atuava na Igreja Batista Central. Ele foi preso no fim de semana em casa. Pastor era considerado foragido da polícia desde 2001. Na época, foi condenado a um ano e oito meses de prisão por formação de quadrilha. Pastor também é investigado em outros dez inquéritos da polícia. Hoje de manhã, Rubens foi transferido para Papuda. Em nota, a Igreja Batista Central disse que está à disposição da polícia e da justiça e que vai colaborar com as investigações.